Quatro personagens neurodivergentes da história da literatura. Número 1. Quem se não? Bartleby the Scrivener, do nosso querido Herman Melville, o autor do Malby Dick, que escreve esse conto em 1853 e que é uma história kafkiana antes de Kafka. Ela trata de um rapaz chamado Bartleby que é contratado por uma firma de advogados para copiar documentos à mão, é isso que são os Scriveners. E essa empresa fica em Wall Street. Sim, aquela Wall Street que você conhece. No início, o Bartleby trabalha muito bem e entrega trabalho de qualidade, mas de um momento para outro ele decide que ele não vai mais aceitar as tarefas e responde tradicionalmente dizendo I would prefer not to. É muito difícil de entender e de explicar o comportamento do Bartleby. Esse texto foi utilizado de todas as formas que você pode imaginar. Mas uma coisa muito clara, o fato de que ele está em completo isolamento e em alienação, numa grande crise existencial. E não é à toa que o subtítulo dessa história é A Story of Wall Street. Paredes e muros são símbolos muito potentes dessa narrativa. Número 2, um clássico do Albert Camus, L'Etranger, o estrangeiro ou The Stranger em inglês, em que a gente acompanha Mersot, um cidadão da França, que se encontra na Argélia, quando ela ainda era uma colônia. E a narrativa começa com a morte da mãe do personagem principal e ele não sente nada. Ele é muito apático. Ele reage de uma forma muito estranha a essa perda. Certamente não com luto e tristeza. E mais pra frente na história, ele mata alguém sem motivo algum e é preso por isso e reflete na prisão sobre a vida. E ele não consegue entender o que há de errado e nem sequer por que ele foi preso. Novamente, assim como o Bartleby, o Mersot é um personagem bem peculiar, difícil de compreender. Número 3, a premiadíssima obra da Sayaka Murata, autora japonesa, Convenience Store Woman, ou Querida Combine em português, que trata de uma mulher neurodivergente. Nunca é dito o que exatamente ela tem, mas fica meio claro que ela se encontra no espectro autista. E ela tem muita dificuldade de interagir socialmente, de entender as outras pessoas e por que as pessoas fazem o que elas fazem e o que elas sentem. E por isso ela se sente muito à vontade trabalhando em uma Combine. Combines são lojas de conveniência típicas do Japão que ficam abertas 24 horas por dia, 365 dias por ano e que vendem tudo. De roupas e carregadores de celulares a ferramentas, comida, o que você precisar, você vai encontrar numa Combine. É basicamente a lojinha de conveniência do posto que tomou anabolizante. E a questão é que as Combines são organizadas de forma muito específica e a própria reação dos funcionários aos clientes é pré-estabelecida de acordo com o manual. E a nossa personagem principal simplesmente adora isso porque pela primeira vez na vida ela sabe como agir. É uma narrativa super interessante, super irônica, ultra premiada e que nós vamos ler aqui no Book a Month no curso Novels Advanced em setembro. Então não perca, venha ler com a gente. Número 4. The Curious Incident of the Dog in the Night Time do Mark Haddon. Uma obra de literatura contemporânea da Inglaterra dessa vez em que a gente acompanha um menino autista que decide investigar a morte de um cachorro no seu bairro. Ele também tem uma habilidade extraordinária para tudo que tem a ver com números e, portanto, os números primos e progressões geométricas são super importantes para a narrativa. Então você vai encontrar todas aquelas coisas que você não lembra mais do ensino médio nessa narrativa que é, ao mesmo tempo, um romance policial, uma história de detetives, mas também uma coming-of-age story, né? Em que o personagem principal descobre várias coisas sobre si próprio e sobre a sua família. É um romance muito tocante e que não à toa ganhou diversos prêmios literários, virou um best-seller e que a gente vai ler no curso Novels Intermediate no mês de outubro. Uma narrativa super potente e super engraçada também. Espero que você tenha gostado dessa lista e se você quiser expandir os seus horizontes culturais e praticar inglês ao mesmo tempo, junte-se a nós aqui no Apuca Mano. Um abraço.